E aí pessoal, bora madrugar, vamos lá para a ceva, aqui o valente, valente, vem, aqui ó, vem, ô menino, vem valente, americano, vem valente, o que foi menino, o que foi, ô meu dedo, é o que você vai caçar né, é o que você vai prender né, vagabundo, aí, meu valente, pessoal, já ajeitei aqui, já já eu estou partindo, já comei tudo, já estou, opa, comprei uma barrinha, aí, para guardar o canivetinho, comprei uma, para quer ver esses porcos, não tem nada para cortar, para sangrar, ou para capar, agora tem, pessoal, pessoal, lembrando também da Rifa Online, quem quiser adquirir aí, o link, vai estar no primeiro link da descrição do vídeo aí, vai lá, compra lá, 10 reais cada número, e um prêmio aí de 400 reais, quem puder estar ajudando aí, vai lá, compra lá, ajuda a nós e like, like nos vídeos aí, beleza, compartilha os vídeos com os amigos aí, segue lá no Instagram, tá, não esquece, segue a página do Facebook também, o link vai estar aí, tá, força para nós aí, é o valente, que é aí, olha, está escuro ainda, pessoal, ó, sai de dentro da garagem aqui, olha o céu, tá aí, o brilho que está, não dá para ver nada ainda, esperando a mão clareada e vou partir para lá, vou voltar com vocês, eu já volto lá na seba já, beleza, então é isso aí, até já. E aí, pessoal, canarinho bom de canto, olha isso aí, que bonito, como é que canto, ó, não para não, ó, está amanhecendo o dia, ó, chegar, passei, ó, já estou na metade do caminho, vocês vão ver essa imagem meio escura aí, não tem luz aqui, beleza, isso aí, então, estou partindo até já. E aí, pessoal, já amanheceu já, e os porcos vieram de madrugada, viu, esse latão branco aqui, estava jogado lá, deixei a câmera de trilha aqui filmando, pessoal, e eu preciso comprar um cartão de memória maior, essa câmera é minha, como ela não é aquelas que tem telinha, você pode programar, tipo, para encher o cartão de memória e parar de gravar, essa aqui não, ela enche o cartão de memória e continua gravando, gravando, vai gravando por cima das filmagens, só tem uma filmagem às 4h36 da manhã, um javali enorme que chegou aqui, 10 segundos de vídeo só, que ele só chegou, entrou na ceia e voltou, uma pena, pessoal, mas amanhã eu vou, eu vou em Mococa, eu vou na cidade aqui mais perto, que chama Mococa, eu vou comprar um cartão de 32GB e vou colocar, aí vamos ver, isso daí pega alguma coisa, né, porque das 11h10 para frente da noite, das 11h10 para trás, perdeu tudo, das 11h10 para frente, na hora que os porcos foram embora da cela, ficou gravado, aí eu vou falar, eu já trouxe outro celular, vou fazer dois tipos de filmagem, agora vamos ver se vem porco, né, já são 6h, acho que descarregou minha parceira, acho que só uns 6h30, eu acho, vai ser pessoal, vou esperar aqui, vamos ver o que vai acontecer, fiquei cansado, acordei cedo, mas vamos esperar, a rede aqui é bom que dá para ficar bem confortável, dá para descansar bastante, E aí pessoal, mais uma vez nada, tinha quase 10h da manhã, passou nada aqui, tem que ter sono, vou ficar aqui, eu vou em casa, eu vou voltar à tarde pessoal, nem vou desamarrar a rede, eu vou deixar aqui, aí com as 3h eu volto, vamos ver o que vai virar, beleza? À tarde eu volto com vocês aí, e se vir alguma coisa aí, eu vou estar mostrando aqui, beleza? Então até a tarde. Aí pessoal, continuando a saga aí, foi que eu ia vir na parte da tarde, eles não passaram cedo, vieram à noite, e não passou cedo, então vou esperar a tarde agora, vamos ver se passa alguma coisa à tarde, né, vamos ver, onde que está, aí amanhã eu vou vir, não vou deixar a câmera de trilho aqui, não vou vir caçar não, aí eu venho na quinta, deixo amanhã ela cedo, na quinta-feira, ou na sexta-feira eu venho e caço, cedo, e já levo a câmera embora, vamos ver o que vai rolar aí, beleza? Se tiver alguma novidade no vídeo aqui, eu filmo para vocês aí, beleza? Vamos aguardar agora. É pessoal, não virou nada não, estou indo embora, já é mais de cinco e meia já, aí seis e meia eu tenho que trabalhar, eu vou embora, eles devem estar vindo à noite mesmo, ver só esses dois, três dias, de manhã aí, comer aí, e agora eu tenho que ter virado para a noite, ele está andando com algum cachaço grande à noite aí, vamos ver se eu consigo uma autorização para vir aqui à noite pessoal, aí eu vou estar fazendo uma caçada noturna, vamos ver se vai dar certo, vou conversar com a proprietária aqui, vamos ver se ela libera a chave para poder vir à noite, é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, se inscreve no canal aí, segue no Instagram aí, compartilha o vídeo, deixa like aí, quem quiser adquirir a vaquinha, o link vai estar na descrição aí, são apenas R$10,00 aí, e um prêmio aí de R$400,00, vamos ajudar a vender os números logo, já tem alguns números vendidos, quanto mais vender, mais rápido acontecerá o sorteio, beleza? E é isso aí, falou, fui! Fui! Fui!